Eu queria agradecer a presença das pessoas que estão aqui no palco comigo. Essas pessoas vocês não podem ver não, mas eles estão aqui, nas sombras, nas cores, nas luzes, do meu lado, estão em mim, em cada nota que eu toco, em cada intervalo de melodia, em cada acorde que eu faço, em cada música que eu canto. São amigos meus, que me viram crescer e me ajudaram profissionalmente. Estão aqui comigo Ciro Monteiro, Baden Powell, Paulinho Nogueira, Oscar Castro Neves, Tom Jobim, João Gilberto, Chico Buarque. E uma pessoa, uma pessoa especial, está mais perto de mim que todas as outras. Ele que foi meu filho e pai, irmão e amigo, aí onde você estiver, um beijo pra você, Vinícius de Moraes. Poeta, meu poeta, camarada, Poeta da pesada, do pagode e do perdão, Pertou essa canção improvisada, Em tua inspiração, de todo o coração, Da moça e do violão, do fundo, Poeta, poetinha, vagabundo, Quem dera todo mundo, fosse assim feito você, Que a vida não gosta de esperar, A vida é pra valer, a vida é pra levar, Vinícius velho, Sara, a vida é pra valer, A vida é pra levar, Vinícius velho, Sara, vai. A vida é pra levar, Vinícius velho, Sara, a vida é pra valer, A vida é pra levar, Vinícius velho, Sara, a vida é pra valer, A vida é pra levar, Vinícius velho, Sara, vai. A vida é pra valer, Vinícius velho, Sara, vai. A vida é pra valer, Vinícius velho, Sara, vai. A vida é pra valer, Vinícius velho, Sara, vai. A vida é pra valer, Vinícius velho, Sara, vai. A vida é pra valer, Vinícius velho, Sara, vai. A vida é pra valer, Vinícius velho, Sara, vai. A vida é pra valer, Vinícius velho, Sara, vai. A vida é pra valer, Vinícius velho, Sara, vai. A vida é pra valer, Vinícius velho, Sara, vai. Obrigado.